Muito bem, pessoal, aqui é o professor Barone e estamos aqui para falar hoje sobre o HGLG, CSHG Logística, um fundo que as pessoas sempre nos perguntam e a gente abriu ali um box no Instagram, nas redes sociais, para vocês levantarem alguns pontos. Antes, quero lembrar a todos vocês de compartilharem com os amigos, curtirem o vídeo, deixarem seus comentários aqui, é sempre muito importante ouvir a experiência de cada um e que vocês possam levar um pouco mais de conhecimento para todos os seus amigos e familiares. Vamos lá, a primeira pergunta é uma pergunta até bem curiosa, vale a pena investir mesmo com o DIY sendo menor do que a inflação? E aqui eu quero fazer um destaque muito importante, essa primeira pergunta é bem reflexiva, assim como a última, eu fiz propositalmente a primeira e a última a ser bem reflexiva. A primeira questão é o seguinte, muitos investidores de fundos imobiliários, eles investem há pouco tempo, como vocês bem sabem, e nós temos, assim, essencialmente dois tipos de investidores em fundos imobiliários que migram de outras classes para fundos imobiliários. Aquele que vem da renda fixa, ele tem um perfil um pouco mais, assim, eu diria taxeiro, ele quer saber da taxa, ele quer saber quanto é que está pagando, ele quer saber qual é a taxa de administração, tudo é taxa, tudo se resume a taxa, né? Olhar um pouco o histórico, estudar um pouco o investimento, não é tão importante dentro do contexto, o que realmente mais importa são as taxas, né? Natural, né? Quem veio da renda fixa, quem investiu durante vários anos na renda fixa, ele sempre olhou esse retorno exclusivamente. E aí você pode ser levado a tomar algumas decisões equivocadas, isso porque você não olha o histórico do fundo e não entende qual é a mecânica de um fundo imobiliário. Que eu vou mostrar num gráfico daqui a pouco. E depois, eu quero mostrar também para vocês que o seguinte, né? O investidor de fundo imobiliário, ele acaba vindo ali também das ações com uma expectativa de que ele vai encontrar grandes valorizações, vai encontrar, assim, outras magazines Luisa, Vegs, Unipars e etc, né? Não tem isso em fundo imobiliário. A mecânica do fundo imobiliário é bem diferente. E aqui eu quero trazer um gráfico que eu quero debater um pouquinho com vocês. Em azul, você vê aí os últimos 10 anos de HGLG, que é praticamente a vida, o ciclo de vida do fundo, né? Ele existe aí há 10 anos, então a gente consegue fazer essa análise, né? Então, em azul, nós temos o rendimento do HGLG, reconsiderando, cota mais renda, o chamado retorno total, total return, como diz no mercado financeiro. Em vermelho, nós temos um benchmark muito importante, que é o IPCA mais 6%, IPCA mais 6%. E nesse amarelinho, nesse mostarda, nós temos o 100% do CDI, 100% do CDI. Então, quando você olha, qual é o problema de se analisar, às vezes, um fundo imobiliário? Muitas das vezes, os recortes são feitos de uma maneira meio inequívoa, assim, que acaba gerando um viés meio torto na hora de se analisar. Então, vamos contextualizar. Eu falo que toda análise tem que ser contextualizada. O mercado de fundos imobiliários, ele nasce há mais de 25 anos atrás, só que ele vem com o propósito de ser, assim, muito específico, muito específico dentro do seu contexto, assim, de... O fundo leva o nome do prédio, né? Uma estratégia passiva muito específica. Depois, 2008, 9, 10, é que começaram a surgir, de fato, esses fundos mais temáticos, que você tivesse esse mandato mais livre, voltado para uma gestão ativa. Só que, nos primeiros anos, os portfólios foram montados como deu, né? Foi montado como realmente se conseguiu. E mais do que isso, né? Naquele momento, isso eu estou falando há 10 anos atrás, né? Os portfólios eram montados com viés muito mais financeiro do que imobiliário. As pessoas olhavam muito mais para uma planilha do que, de fato, pelo viés imobiliário, né? As equipes, os de gestão, eram mais ancoradas em questões financeiras do que imobiliários. Somos isso ao fato de que, em 2011, 12, a gente começou a ver uma explosão muito grande de escritórios e os fundos imobiliários eram muito voltados para escritórios. Eu sei que isso não tem muito a ver com HGLG, mas vocês vão entender o contexto. E, nesse momento, teve uma sobreoferta de escritórios, principalmente em São Paulo, e isso gerou um ataque muito grande na indústria de fundos imobiliários, que era praticamente 70% formado por ativos corporativos. O ataque foi muito grande, muita gente questionou os fundos imobiliários naquela época, e aí vieram os fundos de agências bancárias, que impulsionou e contrabalanceou esse desconforto com ativos voltados para o corporativo. Quando chegou em 2014, 15, vocês vão se lembrar muito bem, teve aquele ataque que, mais uma vez, em relação à tributação, e que joga os fundos imobiliários ainda mais para baixo, incentivando ainda mais essa ideia de que os fundos imobiliários não são produtos bons. E mais tarde, em 2017, a gente ainda vê um outro ataque ainda, só que agora indireto, com relação a juros. Os juros batem 14%, 14, 25%. Muita gente questionando se fundo imobiliário era interessante ou não. Você olha, inclusive, agora entrando no HGLG, você vai perceber que os rendimentos vão caindo ali nesse período que eu estou falando para vocês. Eles fazem algumas vendas, capturam um ganho de capital, distribuem um pouco desse ganho de capital, mas quando você olha a renda recorrente, ela vem caindo. O que aconteceu de 2017, 2018 para cá? Os gestores passaram a olhar com viés mais imobiliário. Como nós cobramos isso? Vocês se lembram muito bem de um DNA mais imobiliário, de uma equipe mais voltada para imobiliário. E outros gestores começaram a aparecer no mercado com essa ideia de uma gestora mais artesanal. Isso pressionou muito os grandes gestores, fazendo com que eles saíssem da inércia e começassem a fazer uma gestão ativa de verdade, com mais qualidade. Além disso, começam a trazer também para o time, para a equipe, pessoas mais experientes do mercado imobiliário, mudando o DNA para o mercado imobiliário. Isso é muito importante. E isso mostra como o resultado vai aparecendo de uma maneira completamente diferente. Então, eu, Barone, tenho falado muito aí com as pessoas. Então, eu digo que a grande virada de jogo dos fundos imobiliários foi realmente de 2018 para cá. Apesar de todo o estoque. Então, o gráfico deixa isso bem claro, de que nós ficamos assim meio que muito parecidos com o que é uma inflação, muito parecidos com o que é um CDI, mas depois a gente descola. E aí sim, eu acho que agora essa indústria, nos últimos três, quatro anos, ela se reencontra e mesmo com todas as dificuldades de pandemia, como foi aí recentemente a questão da tributação de novo, a indústria parece que se reencontrou e hoje a base de investidores é maior, é mais esclarecida. Então, a impressão que eu tenho é que os fundos que, de fato, praticaram uma gestão ativa de qualidade, isso vai se refletir naturalmente na cota. E, de novo, isso que vocês estão vendo para a HGLG, a impressão que eu tenho é que a gente vai começar a ver mais vezes em outros fundos de outras naturezas. Por isso que é importante que os gestores pratiquem uma gestão ativa de qualidade com viés imobiliário para que ele possa gerar valor para o seu cotista no longo prazo. Isso precisa de tempo. Então, quando você faz uma pergunta como essa... Comparar os fundos imobiliários com a inflação só no último mês ou no último ano, fica uma análise... Completamente torta a análise, justamente porque você está olhando um recorte muito curto, muito específico, tá bom? Então, olhando para daqui 5, 10 anos para frente, a impressão que eu tenho, com base no que eu estudo aqui, o que eu vejo no meu dia a dia, é de que nós teremos fundos com um viés mais imobiliário, com uma gestão ativa gerando valor, tá bom? Desculpa essa introdução, mas foi importantíssima para responder essa pergunta. Vamos seguir em frente. Qual a vantagem de se comprar um fundo que está 20% acima do valor patrimonial? Bom, não estamos aqui querendo falar que o HGLG esteja barato, não é essa a ideia. Mas o que eu quero mostrar para todos vocês é que a análise de valor patrimonial em fundos de tijolos, ela tem que ser feita também dentro de um contexto. Eu estou insistindo nessa tese com vocês, de que tudo em análise de mercado financeiro tem que ter um contexto. Fundos logísticos, galpões logísticos, né? O custo do material subiu muito, o custo dos terrenos subiram muito. Então, é bem possível, a inflação está subindo muito. Então, é bem possível que ao longo dos próximos dois ou três anos, nós tenhamos aí uma reavaliação mais favorável para os fundos imobiliários. Ou mais favoráveis para os locadores, tá bom? Locadores. Ou seja, é bem possível que nós tenhamos aí algumas reavaliações. Claro que isso não acontece de uma maneira imediata e nem explosiva. Isso deve acontecer naturalmente, uma vez que os contratos vão sendo revisados, os ativos para serem reconstruídos, reposicionados, eles vão também ganhando valor. Então, é bem possível que o valor patrimonial do HGLG, assim como de vários outros fundos, tenha um crescimento ao longo dos próximos dois, três anos. Pô, Barão, mas eu vou esperar dois, três anos? Gente, de novo, acabei de mostrar no gráfico, a longo prazo, que se define uma estratégia de investimentos em fundos imobiliários, tá bom? Vir com essa cabeça de que eu vou pegar e fazer uma compra de uma cota e que vai subir 40%, 50%, 80% em fundos imobiliários, isso não é interessante. Por isso que eu falo, pessoal, procurem olhar dentro de uma carteira diversificada em que você possa capturar esses ganhos, mas sempre considerando o reinvestimento dos dividendos, sempre considerando que você vai potencializar com novos aportes. O grande problema de alguns investidores é que olha só um aporte único, né? Aí um aporte único fica ali um recorte, né? Eu comprei nesse dia, eu vendi nesse dia, eu tive lucro ou prejuízo, então fundo imobiliário é bom ou ruim por causa disso. Então, não se pode avaliar uma estratégia de investimentos no curto prazo com esses recortes temporais limitados, né? Qual você acha que será o novo patamar de distribuição? Difícil te responder isso na vírgula, tá? Mas nós trabalhamos num cenário de 0,80 a 0,90, pensando no mais pessimista e no mais otimista. Então, excluindo todos os efeitos não recorrentes, a nossa análise aqui vai por esse caminho, de 0,80 a 0,90, tá bom? Quais os motivos das altas recentes? Sempre difícil, o novo mercado é livre, mas se eu tivesse que arriscar alguma coisa, nós temos aí uma leitura passada e uma leitura futura. Talvez algumas pessoas ainda achando, né? O fundo hoje tem 281 mil investidores, quase 700 mil metros quadrados de ABL, né? Então, é natural que as pessoas se impressionem com o tamanho e possam tomar uma decisão, ainda mais com o último rendimento, possam tomar uma decisão de que vou comprar a qualquer preço, de qualquer forma, e isso vai jogando pra cima o preço da cota no mercado secundário. Mas, por um outro lado, mais racional, eu diria que pode ser algumas pessoas tentando montar uma posição pra que possa acessar a próxima oferta que deve vir aí nesse segundo semestre, que vai vir na faixa de 160 reais, né? E aqui eu quero fazer até um elogio público à CSHG, que ela sempre busca equacionar muito bem a emissão com os ativos, tá? Quando ela percebe que alguns ativos não estão evoluindo da forma correta, eles recuam um pouquinho, esperam a emissão, recalibram algumas premissas, recalibram o pipeline pra que possa voltar com a oferta de uma maneira mais assertiva. Então, isso é uma lucidez muito grande do time de gestão da CSHG, que é importante que outros gestores também, claro, há outros gestores também, mas o assunto hoje é a CSHG, então a gente tá mais focado nesse tema aqui. Qual o calcanhar de Aquiles deste fundo? Importante pergunta. Eu diria que hoje o fundo tem alguns ativos que são lá da leva antiga, né? Dos lotes antigos, que tem uma classificação um pouco mais limitada, classificação B, classificação C. Eu diria que de 25% a 30% do fundo, né? Quase um terço aí do fundo, são ativos mais desafiadores em caso de vacância. Desafiadores em que sentido? Até são bem localizados, não é esse tanto o ponto. Mas talvez você vai ter que fazer um investimento muito maior, vai ter que ir reposicionando aí o caixa de uma maneira mais robusta, pra que realmente possa fazer com que o ativo e o fundo imobiliário fiquem mais competitivo em função dessa obra, né? E que a obra efetivamente ocorra e evolua bem. Eu diria que esse é o grande calcanhar de Aquiles do fundo, sim. Ele não tem um portfólio ultra AAA, todos os ativos recém-construídos, uma qualidade, assim, inquestionável de padrão construtivo. Não. E como é um fundo mais antigo, ele tem aí praticamente um quarto, um terço do fundo, com uma BL mais desafiadora, tá bom? Então, é obrigatório em uma carteira com perfil moderado? Eu acho que nenhum fundo deve ser obrigatório ter, tá? Eu acho que você pode ter uma carteira que seja ampla o suficiente pra capturar estratégias e setores. Mas não existe um fundo obrigatório de se ter em carteira. Eu acho que não é por aí que se define uma estratégia de investimentos, tá? Eu acho que o mais importante é você estar olhando pra sua seleção de ativos entendendo que alguns fundos cumprem bem o seu trabalho ali, o seu espaço e preenchem bem o seu espaço dentro de uma estratégia de diversificação. Então, não há obrigatoriedade em ter e não há obrigatoriedade também em não ter. Eu acho que todas as vezes quando alguém pergunta pra mim sobre um determinado fundo, eu respondo dizendo qual é o tamanho da sua carteira, né? A brincadeira que eu faço é que a sua carteira tem 50 ativos, então, de repente, um fundo específico cabe numa carteira de 50 ativos. Ah, não, minha carteira só tem 5, 10 ativos. Então, você tem que ser mais seletivo na escolha. De novo, é uma reflexão, não estou falando especificamente de HGLG. Agora, uma coisa importante que todo mundo deve pensar é em ter uma diversificação interna importante pra que você possa ter uma jornada tranquila ao longo dos investimentos. Lembrando que fundos imobiliários têm as suas dificuldades também. Nós sabemos que estamos com uma indústria em formação, mas o principal ponto positivo de HGLG é que em 10 anos, 11 anos, o fundo já passou por vários desafios de juros, greve de caminhoneiro, impeachment, tentativas de tributação por duas vezes, pandemia, e o fundo, como eu mostrei no gráfico, e aqui eu encerro com esse gráfico novamente, né? O resultado está aí. Longo prazo, na minha visão, é sempre a melhor estratégia de investimentos. Muito obrigado, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, valeu!